Alô amigos, eu sou o Piazito Eduardo Vassurich, da cidade de Serafina, Coelho, Rio Grande do Sul, e faço parte do projeto internacional Os Piazitos, onde o aerobolso de uma bombacha não cabe em drogas. E a partir de agora está no ar o programa Eu Sou do Sul, com Martinho Francisco. Apoio, se crede e conexão. A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. Olá, meus amigos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Eu Sou do Sul, dentro do programa Banda Show, né, meu querido amigo Rogério Arnold, lá de São Miguel do Iguaçu. Isso, e nós estamos falando aqui da Porteira do Rio Grande, o meu querido e abençoado Alpestre, em mais uma edição do programa Eu Sou do Sul. O mês de maio é um mês dedicado às mães, né, e é muito justo, né, que domingo passado nós tivemos a oportunidade, quem tem sua mãe, de conviver com ela, de homenageá-la, de demonstrar todo esse carinho, e nós durante esse mês de maio também estaremos fazendo essa justíssima homenagem com canções para você, mamãe, né. É que todos os dias são os dias das mães, não é verdade? Então tá bom. Para todas as mães brasileiras, para todas as mães gaúchas, gaudérias, da Lida, e que realmente gostem de preservar a cultura do nosso povo, a nossa mais profunda homenagem a cada uma de vocês, tá bom? E especialmente a nossa querida família brasileira, que ela não se disperse, e que você, mãe, seja esse elo principal, seja essa força divina que você tem para fazer com que realmente a nossa família possa continuar unida, cada vez unida, cada vez mais, né, em nossas vidas. Tá bom, gente amiga? Para isso eu quero chamar o meu amigo Baitaca, que tem uma canção linda, e ela se chama O Valor Que Uma Mãe Tem. Esse que é a gaita bonita. Para as crianças do Brasil e para os adultos também Vou explicar a verdade e não quero ofender ninguém É um exemplo educativo para o povo que eu quero o bem Com a moral eu me interço e eu quero é mostrar em verso o valor que uma mãe tem Seja pobre ou seja rica, seja mãe branca ou pretinha Ninguém é mais que ninguém, é talher da mesma cozinha Uma mãe vale um tesouro, dentro do lar é rainha Sou chupo, carne é que um ponto, eu respeito a mãe dos outros Porque eu dou valor a minha Dá valor enquanto eu estiver viva, companheira Mandar uma joia sagrada das mais belas formosuras Umas passando trabalho e outras vivem na fartura Trabalhando em escritório e outras na agricultura É um sentimento profundo, mas também rolando o mundo Levando a vida insegura Valei muito tempo com a minha companheira O mar bem pobre padece pra poder ganhar o pão Cria um filho ou uma filha com a maior educação Do ventre de uma mulher foi que nasceu este teu Pra as mães eu canto com jeito, danço com calma e respeito Do fundo do coração A todas foi nesse mundo, eu canto e dou garantia Pra minha mãe eu canto e dou carinho em vezes de rebeldia Desejo às mães dessa terra saúde, paz e harmonia Pra minha mãe eu canto e companheira E rezo todos os dias E aqui vou finalizando Num jeito rude e gentil Com minha consciência limpa Que nem meu céu, cor de anil Mãe, a palavra sagrada Que a gente coloca o tio Num simples verso rimado Deixo um abraço apertado A todas as mães do Brasil Podemos lembrar das mães São de iras mães e é o chá Abraço Obrigado Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul O programa Eu Sou do Sul Também quero homenagear A gente perdeu tantas e tantas pessoas Que estão sendo Verdadeiros ícones Aqui da história Da música gaúcha Como Teixeirinha, José Mendes, Gildo de Freitas José Cláudio Machado Porca Veia E tantos e tantos outros E agora também perdemos Luiz Carlos Borges Que realmente era um ícone Uma pessoa fantástica Com grandes projetos pela vida Mas ele nos deixou Mas também deixou o seu legado E nós queremos homenagear A todos aqueles seus fãs E agradecer Por tudo aquilo que ele fez De bom Para o nosso querido Rio Grande E ele tem uma canção linda Fantástica E nós vamos ver agora Coração de Gaiteiro Guri que nasce gaiteiro Não manda do seu destino Vem ao mundo peregrino Dos sonhos do pago inteiro E se ele for mensageiro Da ponta que nos iguala Sua canção quando fala Fala por todo campeiro O coração de Gaiteiro Aprende tudo de ouvir Por isso canta sentido Assina do que é um campeiro Se a fome muda um posteiro O verso traz a mobília E a gaita se desencilha No caldo de um caborteiro Deixa que o coração está querendo Me manda e eu estou cantando Por culpa desta cordeira Que me dá vida e me mata Já está na capa da gaita O coração do Gaiteiro O pago sem um gaiteiro É mato sem passarada É noite sem madrugada É rancho sem candeeiro Por isso todo gaiteiro Reponta sua existência Levando a voz da querência Como se fosse um tropeiro Como se fosse um tropeiro Às vezes fico pensando Que o coração de Gaiteiro Por nunca ter paradeiro Vai acabar me matando Então eu sigo teimando Pra ver quem cansa primeiro Mas coração de Gaiteiro Morre batendo e tortando Então que queima Queimando e deixa que bata Batendo Se o coração está querendo Me manda e eu estou cantando Por culpa desta cordeira Que me dá vida e me mata Já está na capa da gaita Que me dá vida e me mata O coração do Gaiteiro Que me deixa que queima Que me manda e deixa que bata Batendo Se o coração está querendo Me manda e eu estou cantando Por culpa desta cordeira Que me dá vida e me mata Já está na capa da gaita O coração do Gaiteiro Nós somos a SG Facas Artesanais A nossa produção se inicia Em uma forja centenária Onde nossas facas tomam forma Pelas mãos de nossos cuteleiros Nas instalações Nas instalações da nossa forjaria Onde nossa história começou Ocorre o processo de desbaste Marcação E têmpera Em nossas instalações De número 2 Um pavilhão de 2 mil metros quadrados Uma ampla e moderna área Onde nossas lâminas ganham cabo Um toque especial Que também diferencia nossos produtos Lá também é realizado o polimento E a fiação de cada peça produzida Para enfim serem oferecidas Aos nossos clientes Nossas facas são distribuídas Para todo o Brasil E para outros países Assumimos a ambição De fabricar facas E artigos para churrasco Com excelência E esse é o nosso compromisso Com nossos clientes Quando ganha alma O aço vira arte Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul A nossa saudação Eu sou do Sul Eu sou do Sul Meu querido Falando nisso Agora dia 13 de abril Atenção ao Pestrenses no Brasil inteiro Entra em contato comigo Nesse telefone aqui 559-9652-1113 Para você que saiu de Alpestre Não importa a época que você saiu Traga informações Entre o nosso zap E manda um zap Dizendo que ano você saiu aqui De Alpestre Onde você está morando E por que você saiu aqui de Alpestre Será feito um livro Então para o dia 13 de abril Do ano que vem 60 anos de Alpestre Contando um pouquinho Da história de nosso povo Que saiu aqui de Alpestre Mas enfim Ajudou a colonizar um pouquinho E também fazer com que Desenvolvimento do nosso Brasil Fosse adiante Sem dúvida nenhuma Tá bom? Então está dado o recado Isto? Então entre em contato com a gente Nós teremos aqui O maior prazer Em atender a você E também você fazer parte Do livro da história Dos migrantes Aqui do nosso Alpestre Vamos homenagear As nossas mãezinhas Mais uma vez Com o Grupo Querência Mãe Campeira Os grandes cabelos Que o tempo morreu Na prata pareida De adora no sítio Salva-se Salva-se no velho Salva-se no velho Que o tempo morreu Que o tempo morreu Sentir desviado Sentir desviados Trabalhos Trabalhos Que fazem cansada O amor Alcançou E que não te venço E que não te venço Com olhos molhados Olhando este homem Que um dia embalou Descansa Mãe Velha Te sinto ao meu lado Que o batista quente O teu coração São prazas ardentes Fiquemos calados Escuta-se a paz Segura em tuas mãos Me conversa Descansa Eu me esqueço Me interrodo falar É porque a vida Me fez já tão quieto Mas quando eu desço Enxergo meus piais Aquecem meu peito Teus grandes orçamentos E este teu filho Que em teu senhor Que sou É assim o amor Por um dia a rua Nunca se fez pai Vem amar os seus E agora adormece Em teu corpo E esta sua mãe velha Te senta ao meu lado E o batista Quente Em teu coração São brasas ardentes Fiquemos calados Descuteça a paz Segurei tua paz Descansa a mãe velha Te senta ao meu lado E o batista Quente Em teu coração São brasas ardentes Fiquemos calados Descansa a paz Segurei em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos A Creluz conquistou nova certificação internacional A ISO 45001 Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional Se tornando uma das primeiras distribuidoras de energia elétrica do Brasil A receber esse reconhecimento global Agora O Sistema de Gestão Integrado da Creluz Contempla três certificações internacionais Em um processo constante de melhoria contínua Que aponta o caminho de excelência Força de trabalho Sobre os riscos e perigos que possam estar expostos Durante a execução de suas atividades Um sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional Objetivo a proporcionar aos colaboradores e demais prestadores de serviços Um local de trabalho seguro, saudável Buscando sempre a prevenção de lesões e problemas que possam ser relacionados ao trabalho Permitindo a entrega de serviços ainda melhores aos associados Creluz, uma ideia que ilumina Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Queremos agradecer do fundo do nosso coração Nossos queridos apoiadores Cicrede e Conexão Presente no norte-estado gabucho oeste catarinense E também sul de Minas Gerais E também, é claro, um dos grandes apoiadores do projeto Piazitos No bolso de Bobo Macha não cabe em drogas Falamos em nome da nossa querida Creluz Produzindo energia limpa, renovável e sustentável Mais uma vez Meu querido presidente Elimar Batiste Parabéns pelo belíssimo trabalho que está se desenvolvendo Juntamente com toda a sua equipe Aqui na Creluz Que é sem dúvida nenhuma um dos destaques aqui no sul do Brasil Na produção de energia limpa, renovável e sustentável Sempre saindo na frente, com certeza E também Faca Serra Grande é a melhor faca do Brasil Isto mesmo, você É nosso convidado a conhecer Entra aí em todas as plataformas Das facas SG Diretamente de gramado para todo mundo Tá certo, gente, amiga? Vamos lá Um abração para todo mundo Deixa eu trazer aqui uma canção linda Do Nilton Ferreira Que sempre faz canções bonitas Interpretação fantástica também E vão cantar para a gente essa canção Linda, linda por demais Para homenagear todas as famílias brasileiras O amor que gera a vida Compartilha e compartilha em comunhão Os passos dos pequeninos Da cartilha a oração A mãe carrega em ternura O ventre de lua grande O pai se orgulha contido Pela vida que se espante O pai se orgulha contido Pela vida que se espante Eu choro por vez primeiro Todo um sar de um coração Após corujas de esperas Com lágrimas de emoção A mãe embala em varida Junto ao seio materno O pai alimenta o fogo Do fogão de algum inverno O pai alimenta o fogo Do fogão de algum inverno A avó faz um laque doce Igual o seu coração O avô servam amargo E o neto pede benção O pai costeia um petiço A mãe costura um pala Os dois estendem benção E a sua vida se emala Os dois estendem benção E a sua vida se emala Filho, segue teu caminho Eleva na tua trilha Esta palavra bendita Batizada de família O amor que gera vida O amor que gera vida Compartilha em comunhão Os passos dos pequeninos Da cartilha oração Os passos dos pequeninos Da cartilha oração Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Para encerrar aqui o nosso programa A Evelyn que fez uma música Para o Dia das Mães Muito linda por sinal E a gente rodou nas rádios Enfim É um sucesso É uma música linda Ela que participou Do The Voice Kids Se deu bem E faz parte do nosso projeto Piazitos E ela É uma das tantas e tantas Crianças, jovens, adolescentes Que tem feito um sucesso Extraordinário com a sua música Que são exemplos de vida sim Para outras crianças, jovens, adolescentes Dizendo não às drogas E que no bolso de uma bombacha Não cabem drogas O meu destaque No gentil oferecimento Do Cicrede Conexão É aqui no quadro Piazitos No bolso de uma bombacha Não cabem drogas Evelyn Katzner Um beijo do fundo do meu coração Fiquem com Deus E até domingo que vem Quer mais comodidade No seu dia a dia? No Cicrede Você conta com canais De atendimento seguros Para você realizar As suas movimentações financeiras De onde estiver Como o aplicativo Que você pode usar Na palma da sua mão Quando e onde quiser Tem também O internet banking Os caixas eletrônicos Serviços por telefone E até mesmo O WhatsApp oficial do Cicrede Super seguro e prático Aproveita e anota aí 513358 4770 Chama a gente lá Queremos facilitar A sua vida De um jeito simples E próximo De forma responsável E transparente Nós vamos juntos Organizar a sua vida financeira Vem para o Cicrede Mulher gaúcha Prenda faceira De rara e grande beleza É prenda prendada Moça educada Orgulhosa de sua terra Mantém viva a tradição Ensina a seus filhos O amor por estar neste chão Céu e o grande Me permite Prenda o grito aos quatro ventos Vou cantar muitos talentos Que já foram sufocados Até mesmo abafados Mal vistos pelo machismo Um verdadeiro atavismo Contra a mulher desvendada A gaúcha motorista Responsável ao volante A militar vigilante A prefeita A vereadora Até a governadora Médica Enfermeira Arquiteta Engenheira Deputada e senadora Mas que orgulho da mulher gaúcha Tem a nossa professora Que ensina a filha alheio A gaúcha também veio Pra ser grande instrumentista Trocadoras repentistas E promotoras divinas Eu reconheço o talento Das mulheres Nossas prendas Lenda Para a mulher gaúcha As fontes de inspiração Puro charme e sedução Entre tantas maravilhas Umas mães Outras filhas A gaúcha é uma delas Desfilando em passarelas Como uma estrela Que brilha Quem mergulha em seus olhos Com certeza Jamais esquece Simplesmente gaúcha